Vamos pra uma boa. Falei que ia de treta. Vamos pra... Essa é a última treta? Deixa eu confirmar aqui se é a última treta. Antes de metaversos. Não é a última treta ainda. Tem mais uma suave aí, mas é suave. Suave, né? Essa aqui. O Anthony Pompliano é um investidor aí, early stage. Não é tão early stage assim, mas é um investidor aí de cripto. E tá sempre no Twitter e traz bons questionamentos. O Anthony... Ele é o Pompliano, né? Ah, Pompliano é o Twitter dele. Ele sempre traz questões, tem uma porrada de seguidores. E ele tem uma newsletter diária. Que é assinada aí por 200 mil pessoas. Uma newsletter diária. Que é assinada por 200... Nada mais, nada menos, lho. Que é 200 mil pessoas. Bom... Ele veio pro Twitter com uma questão. Falou assim, olha... Uma das grandes brigas no mercado aí... É... Que eu escuto na comunidade Bitcoin... É que alguma coisa que não é Bitcoin foi pré-minerado. Ele falou... É um conceito interessante. Mas eu não sei se eu entendo os dois lados do debate claramente. Então, aqui estão alguns pensamentos e questões. E abriu a discussão. Muito boa essa thread. Então, vamos lá. Primeiramente... Primeiramente, o que é pré-mining? Né? O que que é esse pré-mining? Vou só ver uma coisa aqui. É, aparentemente está tudo funcionando aqui ainda. É... Eu tinha apertado uma tecla aqui e tinha desligado os... Os meus negócios da música aqui. Mas vamos lá. O que que é o pré-mining? Né? Então... É especificamente... Ele se refere especificamente a criadores de um projeto baseado em token. Né? Que deixa de lado ou totalmente de lado a mineração. E uma porção do total de tokens fica pra ele e o time. Né? E tem milhares de exemplos disso acontecendo. Né? Então, ele achou um post aqui falando, ó... Pré-mining é o ato de minerar ou criar uma quantia, uma quantidade de tokens ou moedas blockchain-based antes da criptomoeda ser lançada ao público. Pré-mining é associado com ICOs e uma forma de remunerar founders, developers e early investors no projeto. Então, porque o pré-mining efetivamente dilui o estoque de tokens, pré-mines muito grandes são vistos com maus olhos aí pela comunidade cripto, né? Então, porque as criptomoedas são mineradas utilizando sistemas de consenso, tipo proof of work, o pré-mining essencialmente começa o processo de mineração por um grupo de insiders antes do lançamento oficial. Então, esse é o conceito geral de pré-mining. Eu acho que tá ok, né? Aí ele fala aqui. As críticas argumentam que o pré-mining dá uma vantagem, né? Dá uma vantagem aí para os criadores do projeto. Dá uma vantagem que não é justa, né? E que o pré-mining, ele arma os criadores com moedas que vão ser vendidas no mercado recente, né? No mercado early. Um preço assim que o valor do token aumentar. É a história do dump, né? Dos creator tokens. O cara valorizou um pouquinho, o criador vai lá e dumpa tudo, né? Então, os proponentes do pré-mining normalmente argumentam que os criadores precisam ser compensados pelo seu tempo e esforço. E que o pré-mining ajuda os criadores a contratarem, time, contratarem mais pessoas para ajudar a construir a tecnologia, produto, comunidade, etc. Então, uma questão que acaba voltando o tempo todo é o seguinte. O pré-mining é o padrão no mercado, no universo, no mundo equity. No mundo tradicional. O que é o pré-mining? A empresa cria ações, shares ou stocks, né? Cria ações e distribui essas ações entre os donos da empresa. Então, por exemplo, toda a companhia de Bitcoin, todo o founder, preminerou o equity da empresa. Só que ele não divide essa oportunidade com os clientes. Tá aqui um ponto. Tem um ponto, né? Quando ele compara com o mercado tradicional, dizendo que toda empresa, para existir, ela pré-minera ações da empresa. Pré-minera ações da empresa, distribui entre os sócios e investidores, e isso não é distribuído para o público. Tá aí a comparação. Inclusive, as empresas de Bitcoin fazem o pré-mining aí do seu equity, tá? Ninguém questiona o pré-mining de equity. Porque está entendido no mercado que os criadores e fundadores precisam ser compensados pelos seus esforços, né? E é assim que o capitalismo funciona desde sempre, por um longo tempo. Mas em Bitcoin e cripto, pré-mining tem uma conotação extremamente negativa. Então, a melhor explicação que ele escutou foi que pré-mining é para empresas for profit, para empresas que vão ter lucro, empresas privadas, né? Porque é a natureza do capitalismo ao redor desse esforço. E que pré-mining em open source e projetos descentralizados vão contra as metas dos projetos, né? Vai contra a meta, as metas do open source, as metas do esforço da descentralização. E aí, ele traz um ponto. Ele fala assim, ó, parece que Satoshi pré-minerou Bitcoin. Faz sentido dizer que Satoshi pré-minerou Bitcoin? Porque ele ou ela, ou eles, ou elas, ou os aliens, mineraram o primeiro Bitcoin, lançaram a rede minerou Bitcoin, em 3 de janeiro de 2009. Mas foi só em 8 do 1 que ele mandou um e-mail lá na lista do Cypherpunk, lançando a versão 0.1 do Bitcoin. Então, teve 5 dias aí de espaço entre a primeira mineração e o lançamento e a exposição ao público. Seria isso um pré-mine? Onde foram minerados uma quantidade X de Bitcoin para aquele grupo, Satoshi ou Satoshi, ele, ela, 1, 2, né? Antes de anunciar ao público? Então, ele traz algumas questões. E aqui, ele traz um print, falando na lista de criptografia lá, né? Dia 1 do 8, anunciando o primeiro release do Bitcoin. E aqui, a criação, o primeiro bloco. É só olhar lá a data do bloco 1, né? Do primeiro bloco, que foi feito no dia 3. Então, entre o dia 3 e o dia 8, houveram 5 dias de mineração intensiva em que ele fez sozinho, né? Fez sozinho. Então, as questões que ele traz. As questões que ele traz. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pra ver se eu ainda tô dentro da lista da Riot aqui, pra não tomar um ban dos caras, né? Porque já... Tô na dúvida aqui, se tava dentro da lista da Riot ou não. Não quero tomar um ban. Bom, se não tava, já tô de volta. Já tô voltando aqui. E na dúvida, né? Essa música não me parece que era uma música de jogo da Riot. Não sei porque que aconteceu aqui. Mas, aparentemente, pode ter dado ruim. Eu tô aqui falando o maior cara. Mas vamos lá, voltando. Então, eu tenho algumas questões. A música era boa, né? Então, eu tava curtindo a música aqui. Eu falei, mas se eu tô curtindo muito essa música, essa música eu acho que não é da Riot. Acho que não é do League of Legends. Lá vou eu ser taxado de novo. Quando subir esse vídeo pro YouTube. Ter o vídeo inteiro desmonetizado. Né? Aí tomar um strike de graça aí depois. Mas vamos lá. Então, eu tenho algumas questões. Voltando aqui pras questões. As questões são genuínas, em natureza. E eu gostaria de saber mais sobre o que os outros pensam sobre. Primeiro. As pessoas consideram, vocês, os outros consideram aí, que o Satoshi Nakamoto pré-minerou o Bitcoin? Se não, qual a diferença? Legítima questão, né? Quais as principais diferenças que você vê entre pré-mine de equity e pré-mine de um token? Mais algumas questões sobre pré-mine. Mais algumas questões sobre pré-mine, sobre pré-mineração. Existe algum momento apropriado pra fazer pré-mine? Se tem um momento apropriado pra fazer pré-mine, qual o padrão, qual o caminho pra se conduzir isso? Quais os riscos de pré-mine? Quais os melhores argumentos contra o pré-mine? Ele falou, eu sei que esse tópico vai ser muito debatido entre diferentes pessoas. Eu só não tô certo se tem uma resposta correta. Então, pode ser muito dependente de... Cara, você tá otimizando a resposta pra que lado? Você tá direcionando por qual perspectiva, né? No sentido de qual perspectiva que você tá vendo. Eu gostaria das opiniões de todos. Todas as perspectivas são muito bem-vindas, né? E ele falou que... Aí, pedindo já pra galera, sabendo que vai ter paulada pra tudo que é lado. Eu gostaria que vocês mantivessem o nível. Ponto, né? E aí, ele segue. Então, ele fala assim... Quando você tá argumentando sobre dinheiro sólido, o pré-mine é um grande X contra o token. Porque o Proof of Work garante a justiça. Garante que o sistema vai ser justo. Né? Bom... E aí, vem as várias questões aqui, né? Sobre pré-mine. Proof of Stake. Proof of... Por que o Proof of Stake. E tem muitas coisas interessantes aqui. Então, eu deixo aberto também a discussão. Né? Deixo aberto a discussão. Tem uma aqui que eu acho que... Essa aqui, ó. Achei. Achei. Essa aqui. Do Alex Gladstein. O Gladstein. Falamos do Gladstein agora há pouco. Aparece aqui, ó. Chief Strategy Officer. Né? É... Fala muito de Bitcoin. O cara tem 123 mil followers. Esse cara falou assim, olha. Olhando da perspectiva de governança. Concordo com ele. Olhando da perspectiva de governança. Um pré-mine muito grande. Mais Proof of Stake. Você tem centralização. Por que, né? O período de pré-mine vai garantir poderes desproporcionais aos criadores de qualquer projeto que tenha token. Concordo em gênero, número e grau. Por que? Porque se você tem um grande pré-mine, esse pré-mine é distribuído entre os criadores, entre os insiders, e aí o projeto é Proof of Stake, não Proof of Work, o que que acontece? Proof of Stake você minera como? Com moedas. O que você minera, né? O consenso se dá por quem tem mais moedas. Então, me parece que no começo do projeto e por um longo tempo do projeto, no Proof of Stake, quem tem mais moedas, tem mais chances de validar mais blocos. E ser recompensado. Logo, mais moedas geram mais moedas. Causando uma centralização no projeto nos momentos muito recentes. Principalmente no início. Certo? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Aí um outro cara aqui, com outro ponto de vista. Né? Um outro ponto de vista. Se você pré-minear pra testar o protocolo, pra saber se o protocolo tá fazendo exatamente o que você espera que faça, Eu acho que essa pré-mineração é essencial. É tipo compilando o jogo e jogando ele antes de publicá-lo. Mas em cripto, o pré-mine de milhares de tokens, sabendo que eles vão ter valor, tal, logo no lançamento, tal, aí falta ética. É outro ponto de vista interessante, porque ele se relaciona diretamente ao pré-mine feito por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, naquela data, sabia que o Bitcoin valeria aí 60 e tantos mil dólares? Eu nem sei quanto é 64, 65, 60. Que em reais aí dá mais ou menos 3.4 quadrilhões de reais. Né? O valor do Bitcoin hoje. Um Bitcoin. Né? Um zentilhão de reais. Então, se você pensa assim, poxa, Satoshi Nakamoto fez o negócio, botou pra rodar, pôs em produção, tá rodando, tá testando lá, a hora que ele se sentiu confortável. Falou, caraca, a bodega tá funcionando? Vou publicar. Esse tipo de pré-mineração faz sentido, não faz? Esse tipo de pré-mineração faz sentido. Deixa de ser pré-mining? Talvez não deixe de ser pré-mining. Mas talvez seja um pré-mining que faça sentido. Ainda mais se você pensar que esses blocos, essas moedas foram mineradas e depois nunca mais foram movimentadas. Né? Porque é o que Satoshi Nakamoto fez. Então, Tuco, existe testnet, mas como toda tecnologia, a gente sabe que ela não é uma ciência exata, você roda em testnet e tá tudo funcionando no ambiente de teste. Na hora que você publica em produção, tá tudo cagado. Quer um exemplo? Site da UOL, ontem. A Miriam me chama. Isso era o quê? Quase meia-noite aqui, né? Mais de meia-noite aqui? Mas vamos dizer que era seis, sete da noite aí no Brasil. Você tava entrando no site da UOL e aparecendo uma parada na tela. Toda zoada, que claramente era um protótipo sendo testado no ambiente de desenvolvimento da UOL. E aí algum dedo gordo foi lá, cara, e publicou pro site em produção. Ah, estagiário. Ah, estagiário. E detalhe, o que tava, o que foi publicado não funcionava. Então, o ambiente de teste não tava funcionando e foi publicado pro ambiente de produção. Ele esperar ou tava funcionando no ambiente de teste e quando foi pra produção não tava. Não temos como saber, porque o que foi publicado de produção não tava funcionando, né? Então, assim, mesmo quando vai feito em teste net, cara, você só sabe se vai funcionar quando for pra mainnet. Tem uma porrada de variáveis aí. Até em volume de transações acontecendo que você não consegue testar a não ser quando vai pro quente. Agora, imagina na criação do Bitcoin. Quando a gente fala na criação do Bitcoin, você não tinha parâmetros. Hoje você até tem. Na época que o Bitcoin foi criado e lançado, quem que era o parâmetro? Quem mais usava? Você tinha o dev, grupo ele e ela fazendo a mineração do Bitcoin. Ah, funcionou aqui. Põe na produção, roda um pouquinho, testa, tanto é que foram cinco dias. E aí veio a público anunciar. E depois, esses Bitcoin aí nunca mais foi movimentado. Parece que faz sentido. Aí o cara volta aqui e falou, ou potencialmente destruir as coins do pré-mine. Se o motivo do pré-mine foi pra testar... Por que não destruí-la e deixar rodando depois? Né?